Zungueira morre atropelada na via pública após perseguição dos fiscais em Cacoaco. Mais uma vez, uma mãe batalhadora perdeu a vida porque estava atrás do pão. E aqueles que também não recebem salário há boas de meses acabaram com a vida dela. Os famosos fiscais que de fiscalização não fazem completamente nada. Só sabem roubar. Eu acho que se o governo angolano ficar em silêncio perante esta barbaridade, nós estamos diante de um governo 100% hipócrita. Não é a primeira vez, não é a segunda vez que as perseguições dos fiscais causaram a morte ou causaram acidente em Luanda. Quer dizer, se isso é normal na visão dos nossos dirigentes, Então, vão lá informar nos filhos da Zungueira que não. Os fiscais só estavam a fazer os seus trabalhos. Vão lá garantir o pão de cada dia aos filhos que essa Zungueira deixou. Vão lá alimentar a mãe, os sobrinhos da Zungueira. Vão lá. Se isso que vocês fizeram é normal. Aonde é que nós estamos, afinal de contas? Quem foi que disse que o trabalho do fiscal é tirar o pão das Zungueiras? Os nossos fiscais parecem que não têm utilidade. Só sabem criar desordem no país. Nada mais do que isso. Então, fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui foi para vocês. O vosso boy Henrique Xres para mais um canal pessoal. Quem não tem inscrito, se inscreve no canal. Deixe o nosso like porque é muito importantíssimo. E até não perder nenhum vídeo. Será que você quer viajar para Portugal, Holanda, Bélgica, Suíça? Ou será que você quer estudar fora para poder aumentar o seu nível acadêmico? Eu sei que você quer, mas você encontra muitas dificuldades. Está difícil tratar passaportes. Está difícil conseguir juntar todos os documentos que as embaixadas exigem. Está muito difícil. E você está prestes a perder a tua esperança? Minha família, não perca a tua esperança. Porque hoje eu vou trazer para você que quer mesmo viajar a solução para isso. Contacta agora mesmo a agência de viagem Volta Estravel. É uma agência que está a tratar todos os tipos de visto. E a um bom preço, minha família. Lá as coisas não estão a falhar, minha família. E se você ligar em meu nome, você vai receber um bom desconto, pode crer. A situação está extremamente lamentável, minha família. Não há espaço para nada. O dólar está sempre a subir. Daqui a pouco o euro vai custar 100 mil quanzas. O salário mínimo não está a subir. A inflação está nas alturas. Minha família, não está fácil viver em Angola. Não está fácil você andar e trazer em casa uns 5 mil quanzas. E com esta pobreza extrema, vários Angolanos estão a procurar meios de conseguir trazer o pão de cada dia. Uma dessas soas são as mamazongueras que saem de manhã para conseguirem o pão de cada dia para a sua família. Só que elas têm grandes desafios na via pública. Os policiais e os fiscais. Os motoqueiros também têm os seus desafios. Os trânsitos e os policiais de ordem pública. São os homens que atormentam constantemente a vida dos motoqueiros e dos taxistas. Mas cada um faz o impossível para conseguir dar um pouquinho de arroz e um pouquinho de sardinha. Não, sardinha está muito caro. Com lambula. Não, lambula também está muito caro, né? É um pouquinho de arroz com arroz para a família poder comer. Mas nós temos os fiscais que já lamentaram que não recebem salário a atormentarem constantemente a vida das hungueras. Ontem, que foi dia 20 de setembro de 2023, as hungueras estão a vender como sempre em Cacoaco. Só que a fiscalização montou aí uma barraca e, em tempo em tempo, vai dar corrida nas hungueras, tipo uns cães, tipo uns cães malvados. E, numa dessas perseguições, uma zungueira com tanta corrida para não perder o seu negócio, porque, quando eles te agarram, eles levam o teu negócio. Fingem que vão levar na administração, às vezes levam na administração e lá os juízes da administração sabem que tudo faz parte do bundler. Então, as hungueras correm, protegem com todo amor e carinho os seus negócios. E uma zungueira correu, 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 não sabia que estava na estrada e foi atropelada. Assim que os fiscais entenderam a borrada que fizeram, todos fugiram. E, quando estamos a ver... ... O que é isso? Todos correram tipo cães, tipo cães. Começaram a correr, 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 correr. A população com raiva destruíram a tenda dos fiscais. Se os fiscais não fugissem, seriam retalhados, com certeza. Mas mais uma vida se foi por causa da maldade dos nossos fiscais. As tendas dos fiscais, que você está a ver mesmo, aqui em Cacoaco estão a partir as tendas. E é por causa mesmo disso, é triste. É triste que a nossa população está a trabalhar. É triste dizer que a nossa população está a trabalhar, está a ver? Então, você está aqui numa zungueira, né? Estão até a rasgar, rasgar a lona dos fiscais. Vamos então ver, a mamãe está a rasgar mesmo. Estão a partir até. É triste, é triste, é triste mesmo. Moça, o que é que se passa aqui? Mataram uma zungueira. Mataram uma zungueira? Mataram o povo. O fiscal ligou, lhe dá a corrida para lhe levar. Então, o que lhe passou? Ora, é triste, é triste. Epa, estamos a ser muito desumanos, né? Não cumpriu, o que o chefe mandou. Epa, causou uma vida de alguém. A mamãe está triste, a partir até a tenda do fiscal, a senhora. A partir da tenda do fiscal. Então, é complicado. É complicado mesmo. É complicado. É complicado. Olha aí, olha para aquele outro lado da estrada, estão, estão até na fiscalização? Mamãe, o que é que você passa aqui? O maior acidente é o fiscal, ele matou a zungueira. O fiscal matou a zungueira? Não, 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 não. A senhora correu, mas tirou ela. Aquela moça, não vai vir mais trabalhar. Não, 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 não. Ele fugia. Não tem nenhuma polícia, não tem nenhum fiscal. Não, não. a população vai morar ele é o que ele não levou mas o jeito que está mesmo não se torne de lado até vai chegar lá mas vão se feitar lá dentro mas eu estou já capindo agora você vai meter o que mesmo por conta da minha vida mas eu estou a descer mesmo aquele que tem vista grossa que ela ai que tem fugiu mano, fugiu lá vai falar que ele sumiu do bairro pra sair lá vai falar que ele sumiu do bairro pra sair a minha vida o trabalho é bêbado agora você tem a seninha esse é a coisa é a idade dia 20 às 11 e 45 minutos e ela estava a sair do hospital caminho pra casa como viu o homem cacoaco então houve sempre aquela confusão dos fiscais em querer chotar sempre aquela jungueira as jungueiras saiam a correr umas iam pra na pedronal tem aquele beco que ao invés de eles vão se refugiar e só que ontem eu acho que eles fizeram um cenário montaram uma tenda eles saiam eles saiam foram indo que só que receberam uma noticia e pá tudo o que você encontrar vão ter que levar os fiscais então fizeram o que o chefe mandou foram muito brutal e uma estiveira bater algumas jungueiras e aí outra tentaram fugir outro fugiram do beco estreito um fugiram do beco outro tentaram atravessar isso era pra ficar no meio da estrada enquanto eles tivessem quando tivessem nesse lado se tivessem naquele lado também fugiam pra aquele outro lado só que havia uma zungueira a correr uma menina ela deu corrida naquela zungueira então a senhora nem olhou se estava a passar carro ou não foi atropelado morreu na hora é triste estamos a ser mais desumano né porque humano é aquilo que dizem sempre assim tudo o que você faz somente né tudo o que você faz na terra você vai pagar às vezes não é cumprir às vezes não é porque chefe mandou chefe mandou e vê se você que você que cumprir você que cumprir essa missão de fazer isso esse sangue vai te cobrar só pra vos lembrar não é a primeira vez que uma zungueira morre na via pública já morreram por bala atropelamentos e nada está a mudar ok e num país sério num país sério onde nós temos um presidente sério uns ministros sérios a essa altura já temos uma nota de condolência esse caso aconteceu ontem estou a gravar esse vídeo às 12 horas de hoje de dia 21 e não temos nenhum do governo angolano um governo que se importa com o bem estar do seu povo com a vida dos do do povo esse governo não deixa esses casos assim em branco os fiscais responsáveis de fiscalizar aquela área nessa altura estão todos suspensos quer dizer tinham que estar né mas não estão suspensos uma investigação e colocar eles na rua e evitar esses tipos de casos alertar os fiscais que o vosso trabalho não é esse eu acho que esse comportamento que a gente espera das pessoas que nos governam mas isso não acontece as pessoas que nos governam só querem saber de chupilingar o dinheiro do povo quem vai sustentar os filhos da Zunguera? quem? o João Lourenço? o Manoel Homem? o Buchechudo? quem? quem vai pagar a escola aos filhos da Zunguera? não temos muitas informações sobre a Zunguera mas ela morreu e brevemente vamos trazer mais informações mas este vídeo aqui é um alerta até quando vamos morrer atrás do nosso pão? ah não estresse as Zungueras estão a sujar Angola as Zungueras vendem ali ali as Zungueras não estão a destruir Angola as Zungueras estão atrás do pão e o que elas estão a pedir é simplesmente o seguinte abre mercado a taxa do mercado deve ser de acordo com o negócio que eu estou a vender eu vendo escovas e pasta de dente o meu fundo nem chega a 10 mil e Kwanza mas a taxa do mercado é mil por dia é 500 por dia eu por dia ganho só 2 mil e Kwanza ou 1.500 como é que eu vou pagar essa taxa? às vezes não vendo a taxa é milho é 2 milho e o espaço talvez é 5 milho 8 milho quer dizer é quase o investimento para o meu negócio isso é absurdo as Zungueras estão a pedir aquilo que é normal abrem-se mercado sim mas cobrem taxas de acordo com os nossos negócios coloquem mercados em lugares estratégicos quer dizer é isso que eles estão a pedir dêem as Zungueras meu Deus é assim tão difícil minha família por favor partilhem este vídeo em massa para mais pessoas terem acesso a esta informação Deus abençoe Angola e abençoe você não cheira agora estamos por aqui família